Rádija, dá o ossinho da brisa, dá? Ela já pegou o ossinho, não quer mais não, né Nenê, a mostelinha, essa é a mostelinha, a brisa lá com o brinquedinho dela. O que vai ser visto se não acontecer de novo? O que vai ser visto se não acontecer de novo? O que vai ser visto se não acontecer de novo?